Fala galera, vamos continuar a nossa sofrência aqui em Elden Ring, cheguei na área com o melhor farm do jogo, pelo menos é que eu encontrei até agora né Esse farm é assim galera, você coloca um arcozinho, vou sentar aqui na graça pro caboclo voltar pra posição original Aí eu venho aqui e atiro na cabeça dele, bem aqui ó, e errei Mas ele parou ali ó, dá pra tirar nele bem daqui, quer ver? Peraí, calma aí, calma aí que eu tô prendendo, aí acertou Aí ele pensa que ele sabe voar e cai no penhasco e você ganha 13.245 almas Só com o escaravelho de ouro né, se você usar o pezinho de galinha você ganha 17.200 tá Então é muito rápido, muito fácil, muito tranquilo, é só você sentar aqui de boinha Voltar lá E fazer o processo de novo Ó, acertei de primeira, aí ele vem Uuuu, cala aí embaixo Bom, pra chegar aqui gente, tem uma quest pra fazer Eu fiz uns pedaços dessa quest separada, eu nem sabia que eu tava fazendo essa quest Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como que foi que eu cheguei aqui Tá, pra quem não souber, fazer aí que vai ajudar bastante esse farm aqui Vamos lá A quest pra chegar naquela área vai iniciar aqui ó, bem no início do jogo Quando você chegar aqui nessa graça, o primeiro passo Chegou aqui no primeiro passo, vai ter o Varrer Ele tá bem aqui ó, só tem... Você vai conseguir ver ele, conversa com ele até esgotar os diálogos Vai-se embora, continua a sua jornada Derrota o Godric aqui no Castelo Tempesvel Depois que você derrotar o Godric, que você chegar aqui em Liurnia Você vai vir aqui nessa igreja, Igreja da Rosa Chegando aqui na Igreja da Rosa Ele vai tá bem aqui ó, ele já sumiu daqui porque eu já finalizei a quest Mas ele vai tá bem aqui ó Aí você conversa com ele até esgotar todos os diálogos E aí ele vai te dar um item Esse item bem aqui ó Dedo sangrento fétido Você pega, você tem que tá online Você pega esse dedo e usa ele Bem aqui mesmo, pode usar bem aqui mesmo Você vai ter que invadir três mundos Usando esse dedo você vai invadir três mundos Não interessa se você vai ganhar ou se você vai perder O importante é o que interessa Você foi no mundo de outra pessoa e voltou Eu fiz bem aqui mesmo, usei o dedo aqui, invadi Não matei ninguém Cheguei lá, os caboclo tava Teve uma vez que o caboclo tava terminando de matar um boy Matou e eu já voltei pro meu mundo Outra vez o caboclo morreu E outra vez eu acho que bugou Que eu voltei pra minha... pra cá pro meu mundo Enfim Eu vim aqui, depois disso, invadir três mundos e voltar Você vem aqui e conversa com ele Ele vai falar Hum, você parece que gosta de sangue, hein, cordeirinha Ele fala exatamente assim Aí ele falou Ele quer saber se a gente quer entrar no pacto dele Só que pra entrar no pacto dele ele vai te dar um paninho branco Que ele quer que você suje sangue de donzela Pra você provar mesmo que você gosta de sangue Aí ele vai te dar esse paninho E aí você tem que sujar esse paninho de sangue Beleza Pra sujar esse paninho de sangue tem dois jeitos Eu vou mostrar o jeito que eu fiz Tem outro jeito Se você quiser você pesquisa aí Que eu não sei muito bem como é que é não Mas eu fiz desse jeito Eu vim bem pra cá, ó Pro grande elevador de Dectus Porque eu vou sujar o paninho bem aqui, ó Igreja da inibição Como eu não tinha essa área aberta ainda Aí eu vim aqui pro elevador de Dectus Aí fiz esse caminho aqui, ó Tchuuu Vim caminhando aqui, ó Com o cavalinho E vim até aqui Na igreja da inibição Quando você chegar aqui nessa igreja Lá embaixo Antes de você entrar Vai ter um NPC Você desce o sarrafo nele Mata ele Entra aqui nessa igreja E aí é só você interagir com o corpo Dessa donzela aqui Essa donzela aqui Ela vai sujar o pano De sangue E aí você volta lá de novo Lá na igreja da rosa Pra conversar com o caboclo Volta lá na igreja da rosa Pra falar com o Varré Voltou aqui Entregou pra ele O pano sujo lá de sangue O pano sujo de donzela Ele vai te dar dois itens Ele vai te dar esse dedo sangrento Que é pra invadir o mundos Mas o que importa mesmo É esse item aqui Deixa eu caçar Esse item aqui Medalha de Cavaleiro Sangue Puro Você vai usar esse item Clica aí Usar Deixa eu ver se eu consigo usar ele aqui Ah, aqui E para o local da audiência Aí você usa Aí você vai ser teletransportado Para esta área secreta Cheguei aqui no Palácio de Moguin Aí eu vim Peguei o mapa Que tem bem aqui É o mapinha bem aqui Neste corpinho Ativei uma graça Que tem bem aqui em cima Bem aqui tem uma gracinha linda Aí eu voltei Eu não explorei nada Dessa área Eu só fui direto Pro ponto de farm Fica por rumo de cá Deixa eu ver Deixa eu ver se eu lembro O caminho, minha gente Porque Vamos lá Deixa eu ir devagarinho aqui Bem aqui Fui beirinha aqui Tudo sanguentado Esse lugar Pela direita aqui E tal Pela beirinha aqui E tal Onde é mesmo Que vira, gente Acho que eu já Me perdi já Ah, bem aqui Quando você vê aqui Esse monte de sangue Esse monte de bicho aqui, ó Tem um caboclo pendurado aqui Esse negócio aqui pendurado Aí você vai Entra aí Aí você vem Pega para a direita Aí quando você vê Esse monte de bichinho Enfileirado aqui É aqui mesmo Aí você só sobe Sobe, 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 sobe Sobe muito Ui Tem um caboclo ali rolando Aí você chega Nessa gracinha aqui Lindo e maravilhosa Descansa E seja feliz Fazendo seu farm É isso Bom, agora eu vou voltar lá Para aquela graça inicial E vou começar a explorar essa área Junto com vocês Bora Volta para lá Entrada do mausoléu da dinastia Bom, galera Atualizando vocês Eu estou no nível 147 53 de fé 55 de vitalidade É porque eu estou usando o talismã lá do Radagon Que aumenta 5 de cada atributo Por isso que está alto assim 28 de mente 39 de fortitude Força 28 Destreza 25 E é isto Vambora Deixa eu colocar minha laparininha aqui Vou usar aqui meu encantamento Aqui para recuperação de HP Continuamente Porque essa área aqui, gente Não sei não, viu Eu vou subindo aqui, gente Tem uma pedra de invocação Eu estou sentindo que vai dar merda isso aqui Vou pegar o item aqui Um cogumelo derretido Matar este caboclo Ih É forte Porque com o ataque mais forte da minha arma Não matou Ai, ele solta um sangue Véi, depois Para tentar afetar a gente Ih, gente Não vai ficar Não vai dar para ficar usando esse ataque aqui muito, não Porque o bicho não morre de primeira Rosa de sangue Gente, os bichos É forte pra caramba Ih, ele é daquele que fica agarrando a gente Gente, não é Ai, tem que tomar cuidado Eu acho que é Daquele que fica agarrando a gente Ui Tem que sair de perto Quando ele morre É porque eles dão sangramento Nossa Olha o tanto Meu Deus Onde é que eu fui me meter Onde é que eu fui amarrar Meu genro Ai Ai Olha lá O meu gito, véi Nossa O bicho veio com tudo Eu estou com o escaravelho de ouro De ouro Escaravelho de ouro Para poder ganhar mais runas Gente Ah, não, gente Eu não vou matar esses bichos aqui Ah, não, gente Não, 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 não Vamos apagar os itens Ui Uma pedra de forja Sete Top Ah, não, gente Eu não Não Olha o tanto Não Sai, sai Espera lá no jeito, véi Nossa Um item precioso Uma runa de númen Nossa Eu quero ver quanto que dá Estou curiosa Mas aqui não vai dar para me ver não A questão de que a boca era me matar Nossa Nossa, gente Que lugarzinho Caraca Olha o tamanho desse bicho Nossa É forte para um dedéu Não, não, não Ele é quinto, véi Nossa senhora Estou quase pegando sangramento E como passar aqui sem matar esse bicho Ai, gente Eu não quero matar esse bicho, não Ui Pega o item Ah, não, gente Demora muito matar esse bicho Pelo amor de Deus Tem um caminho para cá, olha Nossa Não, é o mesmo caminho, gente Eu já passei por aqui Ah, não, galera Não dá para ficar matando esse bicho, não Olha o tanto Misericórdia Nossa, nossa Tem um lugarzinho para entrar ali Eles estão adorando aqui Um negócio Mais uma flor de sangue Vamos só catando os itens Ai, meu Deus Eu estou com medo de entrar aqui Não vou mentir para vocês Ai, meu Jesus Eu não vou ler a mensagem Para não pegar spoiler, gente Da área Ai, gente Mas eu estou com medinho Da gota serena Está muito escuro aqui Ixi Pode chamar a minha sósia Ah, não Vamos chamar Mas é claro Eu vou perder essa oportunidade Chama a mulher Chama Bebe tudo que tu tem direito Mulher do céu Bebe Beber todos os itens O que mais que eu estou precisando beber? Nada Estou com muita alma Ai, meu Deus do céu Cara Vamos só, Zé Vamos Ai, gente Ui O que é isso? Nossa, senhora Nossa, é forte? Parece um mog Não parece aquele mog Que a gente encontrou lá na masmorra De lendel Parece É um mini mog, não é? Parece um mini mog Ai, vai ficar aparecendo Esse escaboco Ai, um vendedorzinho Ai, gente Um vendedor Ai, ele tem arco da runa Quero, meu filho Eu quero muito Quero essas Essas espadas de pedra Tudinhas Essas chaves de pedra Tudo, meu filho Tudo Essa seta de Seta Flecha Flecha Não Eu não quero isso tudo de flecha Vou comprar umas 20 aqui, gente Só para dizer que eu não comprei Tem um dedo aqui para invadir mundos Só isso Tá bom, doidinho Tchau Muito obrigado Ui Mais um Ah, não Ele vai ficar voltando toda hora Não Gente Pelo amor de Deus Que bicho nojento Ele dá sangramento Não Não gostei disso, não Ixi Tem um item ali Precioso Que tá brilhando De uma forma diferente Que eu nunca nem tinha visto Esse brilho aqui Pega e sai ligeiro Runa do Lorde Eita, lasqueira Gente, essas runas Tão dando quanto mesmo? Nossa O tamanho dessa runa 50 mil E a outra Dá 12.500 Top Demais Galera Ai, vamos lá Com o escudinho Levantado Sempre Olha A sósia Não, sósia Não fica aí não, mulher Gente, peguei um lírio Vale grande Não, sósia Mulher Deixa esses homens Pra lá Esses bichos Vais são só Pra perder tempo Pra fazer a gente perder tempo Vem pra cá Larga esse povo Por aí Ai, gente É uns barulhos Muito assustador Cara Vem, sósia Cadê ela, gente? Vem, mulher Larga esse povo aí Ai, surgiu outro mog Cadê? Aqui É um mog, não é? É um mini mog Não, não é? Oh, mano Eu e a sósia Menino Regaça Ixi Maria Ele também regaça A gente aqui Vou usar aqui Um encantamento aqui De recuperação De HP Ai, um itemzinho aqui Uma pedra de forja Oito Top da galáxia Bora, sósia Bora Bora pra esse rumo aqui Que nós não foi ainda Menino Onde é que eu tô? Ai, não dá pra ver não O bicho apareceu ali de novo Ah, não, gente Oh, meu Deus É toda hora isso Não é disso, não É toda hora isso Nossa Ixi, ele jogou um monte de sangue no chão Ixi, mulher Eu tô pesada? Por que que eu tô pesada assim, gente? Nossa Não Meu Deus Eu tô pesadaça Oh, sósia Tu vai ficar só o sangue, mulher Sai daí Eita, ela é brava com essa arma dela também, hein Oh, meu Deus do céu Eu tô pesada um pouquinho Acho que eu tô pesada, cara Ah, essa flecha velha nojenta Que foi equipada aqui automaticamente Sacanagem Ô, sósia Vem pra cá, mulher Meu Deus A sósia tá no meio desse Frevo todinha Ah, não Vou deixar a tua aí Fica aí Não, mulher Bora, embora Aqui tem Um Lírio também Um Lírio 9 Ui Caminhozinho pra cá Vem, sósia Ô, mulher Não Ai, gente Eu tô saindo na porta Eu entrei Ah, não É outra porta Porque tem uma gracinha linda Ai, que beleza Sente, minha filha Relaxa Ufa Minha sósia vai embora agora Pra cá tem o que, minha gente? Acho que pra cá tem morte É bonito esse lugar, né? Estrelada e tal Aqui Legal Vamos seguir Vamos nos localizar no mapa Ponto central do mausoléu da dinastia Tô com medo Não vou mentir pra vocês Ai, gente Olha o tanto de caboclinho que tem ali Ui, tem um elevador aqui Vamos descer Desce ou não desce Ou nós vamos vir ali Ah, nem parece que tem item lá Eu vou pra cá Ó, é pra subir esse elevador Não tem item ali não, né? Tem nenhum item ali, parece É só mesmo um bicho pra matar Ah, não Quero não Eu quero Eu quero é itens 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 Iiii Ixi, minha gente Iiii Ixi, minha gente Eu vou até trocar de arma Eu vou colocar a arma da arbolinha Porque essa arma de fogo aqui Não tá me servindo muito, não Gente, lugarzinho fechado Muito calmo Vocês sabem o que significa, né? Ah, meu Deus Cara, bota o escudo, mulher Ai, gente É o boi Ai, Jesus Cristo Vixe, ele fica dentro de um casulozão Eita lasqueira Temos um dele, gente Uh Caralho Esse melano de sangue todinho, olha Eu, hein Minha gente Vai ser bagaz Ixi Ele vai surgir É daí mesmo Valei Olha o tamanho do cabo Da espada dele Minha gente Querido Querido Miquela Miquela Gente, o Miquela Não é irmão da Malenia? Você deverá ficar sozinho Um instante Eita Boas-vindas Hóspede de honra Obrigado Para o local de nascimento De nossa dinastia Tomando o espeto dele, gente Vem, vem Chama sósia Pelo amor de Deus Chama Chama, mulher Gente do céu Eu tô rindo nervosa Que o bicho parece que é muito cabuloso Eu não sei o que eu uso O que eu uso O que eu uso Eu vou usar esse aqui Aproveitar Redução de dano físico Mas ele vai dar dano só de sangramento Se não, gente, vem Quer ver? Escuta Usar aqui tudo Tudo que tem direito O que tem direito Usar bolinha Vamos usar bolinha Gente, ele dá fogo Não compensa usar aquela arma de fogo nele mesmo Caraca O sangramentozão que ele dá Minha gente Vamos aproveitar Usar bolinha Para ver se ele estuna Não estunou, gente Não é que nem o da Ele me prendeu Ele estunou Toma ali na cara No xento Bebe Ui, ela tá dando bolinha também, gente Ah, compensa só Ser bonita Tá levando na jabiraca, bichinho Ele tá me prendendo, gente Ele tá me prendendo? Que negócio é esse na minha cintura aqui, vermelho? O que que é isso? Eita, asqueira É perda de sangue Morri Bebe Bebe Pelo amor de Deus Gente, ele virou O Lúcifer Meu Deus E ele recupera HP Como assim? Ele tá recuperando o HP dele, gente Eu tô querendo estunar ele Meu Deus Ele pega o nosso HP E recupera o dele O bicho é nojento Estunou de novo Vai lá, mulher Vai Dá o crítico Não deu pra dar o crítico Gente, ele tem uma zazona Meu Deus Sóza do céu Venha cá Morreu A sóza morreu Usa a bolinha pra estunar ele Eu vou morrer, gente Ele deu o pé Gente, ele 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 Pega o HP da gente pra ele Ele recupera Não é vergonha Como é que pode? A bolinha é boa Mas demora demais, gente Mog Lorde de sangue Ai, que bom que tem uma estaca de marica aqui, né? Pelo menos, né? Gente, eu vim aqui na graça Fazer umas mudanças aqui Eu coloquei um elixir Que vai curar minhas condições E vai aumentar a minha resistência Aumentar a minha resistência A sangramento, cara Porque tá difícil, viu? E Aumenta temporariamente os ataques sagrados Porque ele joga fogo Então eu não vou jogar fogo nele, não Vou jogar Ataque sagrado Vou usar esse talismã Que aumenta a fé O talismã da Tervor E esse aqui pra recuperar meu HP E o Que vai aumentar o meu ataque sagrado Hum E vou usar também esse bolo Os hemostáticos Que Aliviar a perda de sangue Iminente Vou voltar lá agora Pelo menos aqui Não tem ninguém te batendo, né? Você consegue dar os buff Aqui de boa Aqui, né? Antes de entrar na área Tomar meu elixir Vou tomar aqui meus encantamentos Tudo Essa chama negra aqui É muito boa Que ia aumentar A negação de dano físico Coloca uma recuperação de HP Aqui, gente Ih Chama a Sosa, meu amigo Assim que entrar Chama a menina Chama a menina Pega tuas almas Que era muita É, ele vem devagarzinho Ah, tá de boa, gente Tá de boa Ele vem de boinha Assim, devagarinho Ai Vamos jogar bolinha Porque eu quero estunar ele, gente Ah, não Já vem Ah, ele já vem Com essa Com essa meleca dele Desse sangue, véi Pelo amor de Deus Vou aproveitar, gente Que a Sosa tá aqui, ó Taca ali as bolinhas Na cara desse nojento, véi Nossa, mas ele tá demorando demais Estunar, gente Com essa bolinha Ele vai me dar perca de sangue Aqui agora Ele tá demorando demais Estunar, cara Não estuna Não estuna, não Estuna Praga, véi Toma, nojento Ele vai me dar perca de sangue Bem aqui, quer ver? Eu vou usar bem aqui esse bolos Não sei se vai me ajudar, gente Eu não tô entendendo muito bem O que que tá acontecendo, não Vai falar bem a verdade pra vocês Agora eu tô entendendo Ele tá tirando sangue meu E enchendo dele Filho de uma quenga, véi Nojento, véi Do capiroto Ai, gente Tem que matar ele rápido Antes dele chegar nessa transformação Maldita aí Ele pega o HP da gente E enche o dele Nojento Não estuna Ele não estuna Quando ele tá nesse modo Bem nojento Nossa, cara Que miserável, vi Praga, véi Desse jeito é muito roubado Olha o cara Olha o cara Olha o cara no HP Meu Deus Que nojento Gente, eu lembrei de uma coisa aqui Algema de Mog Liga brevemente O Outrora Aprisionado Mog a terra Cara, se eu usar esse aqui Será que vai funcionar? Eu peguei esse aqui lá na Na masmorra Lá de Lendel Será que funcionava? Só que aquele Mog de lá Ou funciona com esse daqui? Vamos testar Vamos testar Vamos testar Vou usar aqui Meus encantamentos Esses encantamentos Não estão nem sendo Muito úteis Mas enfim Vamos testar aqui A Algema, gente Dele Testar a algema dele Caralho Será que vai funcionar? Deixa eu selecionar Aqui Vou chegar bem pertinho Dele Deixa eu usar Uia, gente Prende mesmo ele Ah, mas não é por muito tempo não Foi o que? Uns 3 segundos, né, cara? Ah, mas quando ele for fazer Aquela parada lá Eu faço isso aí, né? Né? A gente vai tentar ficar Só no crítico aqui Deixa eu dar ali Ai, gente Bem na hora que acabou Minha mana Pelo amor, né? Eu tenho que chamar Minha sósia com arma mais forte Cara Tô vacilando Não vai rolar, gente Dessa vez aqui Eu tô vacilando aqui Não funciona aqui Ó, quando ele Entra nesse modo Vem, que fica Tirando o HP Da gente Não, gente Não tá funcionando mais Não funciona mais Eu tenho que estar Bem pertinho dele, é? Deixa eu ver Ih, gente Do céu Depois que ele entra Ah, meu Deus do céu Não sei se é porque Eu já usei muito Ou é porque ele tá Nesse modo mais apelão Deixa eu tentar Ah, não Vai ser besta Esse item aqui Não presta pra nada Não Ah, não, gente Essa aqui tá perdida já Eu tenho que caçar Outro jeito Outra estratégia Essa daqui não tá Poxa vida, cara Não funciona mais A meleca aqui Melequento Peste ruim Cara, como é que pode? Bicho apelando Caramba Fica recuperando O HP dele A partir da gente Que sacanagem Isso aqui Ai, gente Eu já tô desiludida Já dessa luta aqui Ainda mais depois Que ele virar O capiroto lá O capiroto do capiroto Que ele fica Com aquela zazona dele lá Ai, já era Minha amiga Já era Ó Não dá pra usar Nossa O gema Usei aqui Acho que umas três vezes, né? Caraca Essa vara dele Pega longe Minha amiga Não, gente Eu vou desistir aqui E vou pensar em outra estratégia Cara, não dá Já era, já Saiu outra estratégia Ai, que merda Ai, gente Vamos lá Vocês já beberam água hoje? Ai, gente Haja água, viu? Pessimog Meu Deus Bebam água, galera Enche o bucho da água Ó o meu buchinho aqui Ó Meu buchinho Tá cheio d'água Buchinho de peba Vamos lá Eu coloquei esse Esse talismã aqui Que aumenta O meu ataque, né? Quando tem perda de sangue Nas proximidades Coloquei Esse talismã aqui Que vai atrair A agressividade Dos inimigos Eu coloquei ele Só pra chamar a sósia Depois eu vou tirar Bom, talismã do jarro Recuperação de HP Coloquei essa arma aqui, galera A foice de aureola Pra ver se eu consigo atacar Um pouco mais A longa distância Sabe? Ah, sei lá É um teste, gente É um teste Vamos lá Vamos testar Vamos testar Eu vou chamar a sósia Agora Chamar a sósia Eu vou tirar o talismã Vou colocar outro Vou colocar o que aumenta o Ele vai ficar atraído por ela Tomar o elixir Ele vai só nela Porque ela tá com o talismã lá E eu quero ficar atacando aqui de longe Sabe? Eu quero ficar só de longe aqui Atacando Enquanto ele tá Entestido com ela Lá Vou começar a fuleiragem, né? Começar a fuleiragem Que ele vai Eu não consigo Eu consigo usar a algema do Mog? Não funciona A algema não funciona Nesse estado aí, gente Aqui é só beber Bebe, minha filha Bebe Droga Isso aqui ajuda muito, gente Esse talismã Porque ele fica só nela lá, ó Só que eu tenho que melhorar Isso aqui Só que ela morreu agora, né? Eita, ele veio pra cima de mim também, né? Gente, eu não tô nem animada, não Porque esse caboclo Ele recupera HP toda hora, gente É o tempo todo Toda hora recuperando a monega Desse HP, velho Olha aí Olha aí A sacanagem Melequito, véi Vai pra lá, praga Olha aí Vai começar a encher o HP dele Isso no aljento, véi Do capiroto Eu não acho que ele morreu, não Não vamos nem contar a vitória Antes da hora, não, gente Vamos ficar de boa aqui Vamos tomar nossas manas Eu só acredito Quando o troféu subir Yes, deu certo, gente Do céu Que estratégia mais torta Mas deu certo, galera Do céu Eu não acredito Era só um teste Mas deu certo Gente, a estratégia toda Girou em torno Desse talismanque, ó, galera Cadê? Esse talismanque, ó Atrai a agressividade dos inimigos Constantemente Eu coloquei ele E aí chamei a minha soza E ele ficou entertido Só com ela Ai, que top, gente Nossa, nunca imaginei Que ia funcionar Galerinha, muito obrigado Que ficou até aqui nesse vídeo Muito obrigado Pelas dicas de sempre Um super beijo Tchau 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 Tchau